Filipe e Jussa Filipe finaliza 1 e 3 e Jussu 2 Mateus foi de vigia quando for nascer os minibulles Tá Pô ai pô, vamos puxar ainda não Derrumou meu cronometro aqui Filipe Bora, bora, bora Pronto Tão claro Kevin tu saiu um pouquinho antes pra tirar as ultradas lá Ô Filipe Tá Ué Taca sem este ai no meu pé Pessoal do 2x3 cês taca o E na central viu Tão vendo tudo não Eu fui número 7 no solo Quando for de 2x3 É, do 2x3 Caralho, não dá pra ver não, mano Vou jogar aí no meio Deixa atenção, deixa atenção Vai lá Kevin Já fui já Parou, parou, parou Pode matar? Não é não, não é, é da 2x3 Pode matar, Pablo Pode, pode, pode Não, mano, a gente tem que tentar Todo mundo nem teleporte aqui já Não pode teleporte não Não, eu fico aqui de boa com as espadas batendo nelas Relaxa Tá de boa então Vou sair aqui já Vai o pessoal Parou, parou, parou Bate o E Avisa quando eu posso matar, Pablo Pode matar já Eu ainda falei, dá o E dado do 2x3 Eu dei? Eu vou ficar aqui na sala Porque eu não vou poder entrar mesmo Tá Avisa quando você sair dessa daí Tenta entrar o... Tenta entrar o... Eu já tô tentando, mano Não vai ainda Ah, entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Entrei no finalzinho Parou, 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 parou Pode matar? Pode Pode agora Mas você não vai conseguir não, Juss, entrar Não deu Vai dar só quando ele tinha aí O bicho vai na rede Tenta entrar agora, Juss Quando eu sair daqui O ZK juntatou 10 sword E todo mundo bate o Able Já vai lá Fica lá, tancando 10 sword A gente mata todo mundo O resto é um espírito Pode matar? Pode, pode Pode Ué, ué Ué, ué Dá pra lá FB no astral Focar qual? Aqui, o astral ou o outro? O astral O astral O de baixo O azul aí Não, não, não O astral, o de cima É Pode titar aqui ou... Pode Nossa, gay Ó, gay Não sei, devo confessar essa porra Cuidado aí, velhos Tô apanhando Se não perder turno certinho Vai dar os combo points Então... Caralho Eu vimulei muito gordo Tô apanhando meu hand Agora o foco Ó Agora o azul aí, ó É É É É É É Mano, não mostra não É Mano, não mostra não Porque a gente tá sem dois Tá 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 Se não tiver, mano Tá Tá Me escuta, mano Tem que sair primeiro, né? O Kevin também Vai bater o E Não, mas ele já tava tapado Pode Pode Mano, tem que esperar todo mundo entrar na outra sala, Kevin É Não, acho que não Tá ligado É sim, mano Já consegui entrar já É É Eu dou uns três dits ainda pra matar ele também Ainda vou ficar um tempinho Fala quando vocês saí da Eu saí agora Tá pronto, eu anoto só Muito life, hein Cara Vai, pau Vai, pau Pode matar? Tá ligado? Vai, mano Entra aí Até amanhã, Gilson Aí você não vai conseguir entrar, não Pra sair dando E, né? É Pode tentar, ô Gilson Já dividiu os times da Uê aí? Eu puxo um time, se quiser Já dividiu os times aí, já Vai lá, Kevin Juntam até os suorres Uê Sai de perto aí, pros acaso que é fácil Acavalanche finaliza essas suorres aí que faltou Vou focar qual? Vou de cima ou de baixo Vai, vai Pega um mastec aí, Gilson Boa Acavalanche finaliza Acavalanche finaliza Acavalanche finaliza Tem Uê ou Dado? Não, agora tem Eu tenho ele também Dá Uê Mano, troca com o RP aqui, Matheus Segura meus techs Quem não deu Uê, dá Uê agora Pegou? Peguei a tua Assim eu bato nos dois, entendeu? Segundo time, dá Uê já Já deram? Já deram? Já deram Eu tô puxando a segunda Uê Eu aviso quando der Cara, eu tô levando um pau daqui Pega a source ou just? Ah, alguém? Jogou em mim? Caralho, Yuri Já tem Uê com esse Melhor mais rápido que a gente furar aberto Dá agora Mano, só puxar a necklace of the deep, pessoal Ela não apanha quase nada, Sorge Ninguém sabe ainda Uê, uê Mano, o Dio Nicholas é muito bom pra mim Liberta a Uê de vocês, a gente fala, viu? Vou dar Uê do ouro, Dados Vai Não deu miniboss ainda? Não vai matar miniboss Vai matar essa coisa primeiro No final boss, ninguém tá com SD Quem deu Uê comigo, pode dar Uê agora Ninguém tá com SD Tá de perto, tá de perto Tá de perto, tá de perto Deixa aí Vai correr da peça é só um bad Ahmmm Avanan achou o GS inteiro lá não Segura, segura ele aqui até ele andar Pode jogar SD nele? Não Não, magia Deixa aí, daí Não Eu tenho que ficar na reta do Boyzman Se eu ficar de lado Da Uê, da Uê Da Uê, da Uê Da Uê, da Uê Pra eu segurar o Sword ali Vai, vai pra um pra frente Caraca Mano, assim fica ruim o Markolino Assim fica péssimo mano O Markolino é Shatter e o Jack está jogando Não, o Shatter é uma boy Eu pedi pra alguém segurar pra mim mano Vai, a sua ali ai entendeu ué comigo vai 1,2,3 mano o que eu to conseguindo fazer é da ué da ué o dat quando tu da ué desce pra baixo beleza relaxa só que tu não ta batendo nem nada lá em cena bem esqueci é tem que ter citado meu lado aqui me fota eu tenho que botar meu mana também mano ta com 10k eu com 1k vem cá fico me botar o sordes ta chupando tudo essa porra ta chupando nada saiu mais 10 fotos ué ué e ele ia botar hotkey fica dificil botar assim ah ta desce da ué já dei eu não sei não sei o sordes que eu consegui citar a primeira vez agora botando tu paulo tá 8k sai do boto tá tem 7k sai do boto e tem 8k sai do boto tem 8k sai do boto Não perdi turno, hein? O Maestan não pega nas suas ruas, hein? 10 minutos pra matar, mano. Quando eu sumo no boss. É verdade, né? Porque o B-Lop também matou essa porra, mano. É o Eclips. Não, espera, juntar mais espada. É a reata dele que tira o mano. As espadas também tiram bastante. Não, mas eu dei uma chita nele aqui e minha mano foi direitiva. É, tem que usar a máquina, viu, Alisson? Vou morrer? Tô ligado. Ela vai perder. Volta aí. Ele só se destruiu, pô. Pronto, Deus. Poxa, cadê o boss, mano? Não tem. Tome.